Oi, minhas bolinhas de chuva! Vamos iniciar aqui o nosso vídeo mostrando pra vocês, ó, que eu tô aqui fazendo um bolo de cenoura, pra filha levar um lanchinho pra comer na parte da tarde, né? Porque almoçar dá tempo dela almoçar aqui em casa. Aí eu já coloquei um arroz aqui no fogo, ó, tá terminando de fazer, tem o feijãozinho pronto e só bater um bolinho aqui pra ela, pra ela beliscar de tarde no horário do lanche, no serviço, né? E é isso, minha gente, vamos lá dar início aqui ao nosso vlog de hoje. Era pra nós ter ido pro mercado, opa, tá travando aqui, era pra nós ter ido pro mercado, mas eu vou amanhã porque o técnico da internet vai vir aqui dar uma arrumada aqui pra mim, gente, que tá complicado pra subir vídeo pra vocês aqui, viu? Então, bora lá! Já tô colocando aqui o líquido aqui na farinha de trigo, que é bem rapidinho esse bolo, né, gente? E a gente aqui em casa adora, gosta bastante. Então, a Camille hoje de tarde vai sair bem com o lanchinho pra ela e eu sempre mando um pedaço a mais, gente, porque às vezes divide com alguém, né, no serviço. Desde a época da escola, né, filha? Eu sempre fiz isso pra você e pro Diego, né, filho? Sempre mandei um pedacinho a mais aí pra eles dividirem pros amigos. Aí ela levou, antes de ontem, dois lanchinhos e dividiu já com o amigo de trabalho. Então, coração de mãe não se engana, né, gente? Prontinho, gente. Agora eu deixo aqui 30 minutinhos. Opa, esqueci de dar uma espalhada. E aí já tá prontinho, é só fazer uma caldinha de chocolate. Aqui pro almoço, gente, pra mim ser bem rapidinho aqui, o que que eu vou aprontar? Eu fritei aqui duas batatas médias, piquei ela, fritei, e aqui eu tenho quatro ovos, um tomate picadinho sem semente e salsinha. Vou colocar essa batatinha aqui dentro, vou misturar e fazer um omelete grandão, tá? Pra gente poder almoçar. Em vez de eu colocar ela grande, eu vou dar uma picadinha na batata. Eu podia ter cortado já em quadradinho e ter fritado ela toda em quadradinho, né? Mas, como eu fui no palitinho assim, ó, é rapidinho. Aí a gente pica. Fica aí de diquinha, gente, almoço rapidinho e gostosinho. Já lavei ali um pouquinho de alface também, com tomate, pra ser nossa saladinha. A Camille almoça, vai pro trabalho e daqui a pouco o marido chega pra almoçar. E eu e as crianças vamos almoçar junto, eu e os meninos, né? Já coloquei sal aqui, vou colocar um pouquinho de chimichurri. Tá prontinho, agora é só eu fritar. E o meu bolo já assou, gente. Tá bem lindo, ó. Cresceu bonito. Só falta eu fazer a caldinha de chocolate com creme de leite, que eu vou fazer, tá? Enquanto ali tá fritando o omelete, eu já tô aqui na outra panelinha, com creme de leite. E vou fazer a caldinha de chocolate pro bolo. Eu vou colocar duas caixinhas de creme de leite. O chocolate que eu tô usando aqui é esse aqui, tá? Cacau é 70%. E aí agora eu vou colocar uma colher de manteiga e também duas colheres de açúcar. Olha que bolo aqui fofinho, gente. Sem esforço nenhum pra cortar. Bem fofinho mesmo. Olha que maravilha. Deixa eu pegar o potinho aqui, que eu já vou colocar pra camille. Acho que eu vou ter que pegar um maior, porque, ó, esse aqui é melhor. Peraí, gente. Prontinho. Aí a gente coloca o caldinho pra ficar molhadinho, né? Apesar que esse bolo, ele é tão já úmido, gente. Ele é molhadinho, muito bom. Essa caldinha que eu falei pra vocês, ela é top, gente. Fica deliciosa. Fazem em casa aí que vocês não vão se arrepender. É muito, muito bom. Tchau. 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 Depois que eu arrumei o lanchinho pra filha levar pro trabalho, agora que eu sentei pra comer. Porque aí eu como sossegada, né? Porque aquele pratinho que eu mostrei pra vocês, pronto, era do Yuri. Pode ver que eu nem cutuquei com garfo, já fui comendo, como vocês estão acostumadas, né? Aí minha comidinha tá aqui, ó. O ovinho, que ficou muito gostoso, gente. É uma misturinha tão rápida, tão prática e gostosa pra gente comer, viu? Com saladinha, vai que vai. Muito bom. E antes da Camila sair pra trabalhar, eu mostro ela pra vocês, tá bom? Porque senão, agora vocês vão sentir falta e saudade dela, porque ela vai aparecer bem menos agora nos vídeos, né? Hum! Tá muito bom, gente. Olha! Comidinha rápida, simples e top das galáxias. Hum! Hum! Vou terminar de comer aqui, já volto a falar com vocês, tá bom? Porque tá tão bom. A gente começa a comer, comer, comer e não consegue falar. E também quando o estômago pede, minha filha, não tem ninguém pra fazer ele calar. Somente o papá, né? E é assim que vai. A Camila e gente... Oi! Tá aqui já toda prontinha pra poder ir trabalhar, né filha? Já tô pronta. Vira de costa pra mãe mostrar pra elas a bolsa. Que a tia deu de presente pra ela ir trabalhar a mochilinha, tá vendo? Muito, muito linda, né filha? É, muito linda a mãe que vem aqui. Então tá bom, ela tá atrasada, tá gente? Ela já tem que ir já. Atrasada não, tá no ponto. É que ela é pontual. Sim. Né? Tem a chave. Tá, vai com Deus, te amo, bom trabalho. Amém, mãe, também. Te amo. Tchau, filha. Tchau. Tchau, filha. Tchau, filha. Tchau, filha. Tchau, filha. Tchau, filha. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legenda Adriana Zanotto Provérbios, capítulo 10, versículo 11, diz assim As palavras dos bons são uma fonte de vida Mas as palavras dos maus escondem a sua violência Minha irmã e minha irmão, que palavra forte Pois estamos vivendo um tempo muito difícil Aonde as pessoas nos atacam com palavras Nos ofende Tentam nos diminuir de qualquer maneira E isso é uma violência espiritual Um ataque espiritual Temos que nos proteger com oração Se apegando em Deus Porque assim o Espírito Santo do Senhor Nos dá paz para prosseguir E passar por cima de todas essas palavras negativas Sabendo que somos mais do que vencedores Porque temos um Pai Que cuida e zela por mim e por você E por todos que estão ao nosso redor Nós, filhos de Deus Jesus te ama, minhas amigas e amigos E eu também Até o próximo vídeo, se Deus quiser Eu creio minhas amigas que Ele quer Tchau, meninas Tchau, meninas Tchau, meninas Tchau, meninas Tchau, meninas